Sair é bom, mas voltar é ainda melhor, né? De volta ao meu lar, que já tava fora de casa há quase 60 dias. Hoje eu tô voltando. Graças a Deus, foi tudo excepcionalmente bem. Voltei com o meu inglês tinindo e bora lá pra começar outra semana, porque esta semana será também de vídeos. A gente traz vídeos aqui todas as segundas, quartas e quintas-feiras pra vocês. E na data de hoje eu vou trazer pra vocês 6 opções em sérum voltados para as peles sensibilizadas. Quer saber as minhas opções? Vem comigo, porque eu vou te contar. Eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Se tu gostar de rede social, eu também tenho Instagram. Lá é um bate-papo mais direto. Vocês conseguem me mandar mensagens. Eu também posto muita caixinha de perguntas. Caso vocês tenham dúvidas, posta lá. Que se der, eu vou responder a tua dúvida. A tua dúvida será atendida. Se tu gostar do vídeo também lá no final, já deixa o like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo. Lembrando a vocês também que aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo todos os meus contatos, seja pra consulta presencial ou online. E também vou deixar neste vídeo o link para a compra desse sérum, caso seja do interesse de vocês, porque todos são de venda livre. Nenhum deles necessita de prescrição para compra. Também deixo aqui embaixo na descrição desse vídeo link dos nossos e-books de skincare, melasma, rosácea, acne, enfim. Uma infinidade de e-books que foram escritos pelo Paulo e por mim. Fica aqui embaixo o link para vocês. Sem mais delongas, começando o vídeo de hoje, a gente sabe que a pele sensível, ela precisa de um cuidado mais refinado. Porque não é qualquer tipo de produto que a gente consegue usar numa pele sensibilizada. Afinal de contas, ela já é uma pele que nos dá sinais de que algo ali não anda muito que bem. Então, também não é qualquer sérum que a gente pode utilizar. A gente precisa entregar para a pele sensível as mesmas recomendações do que para as peles não sensibilizadas. Então, a gente precisa entregar hidratação, proteção solar, cuidados com sinais do envelhecimento. Então, cuidados com as rugas finas que vêm aparecendo. Não é porque a pele é sensível que ela seja uma pele que ela precise deixar de ser cuidada. Muito pelo contrário. Ela precisa ser cuidada e com um olhar mais direcionado. Porque não pode sair por aí comprando qualquer tipo de produto, certo? Então, as cinco seleções que eu fiz para vocês vão trazer opções de prescrição de consultório. Não necessariamente as que eu mais prescrevo, mas aquelas que têm boas avaliações pelos dermatologistas. Por que não são as que eu mais prescrevo? Dentre as que eu vou falar, estão as que eu mais prescrevo. Mas ia ficar pouca coisa, só as que eu mais prescrevo. Então, eu trouxe outras opções para vocês também. E eu começo com esta opção aqui, que vem da Oceane. Este sérum, ele é formulado a partir da centela asiática. Que é uma planta que tem propriedades calmantes. Vocês também vão encontrar com o nome de sica. Pode buscar dessa forma também. Este sérum, ele vai trazer, além da centela asiática, que serve tanto para a hidratação quanto para a antioxidação, traz também como componente a niacinamida. A niacinamida também vai atuar no fator anti-inflamatório, também melhorando a sensibilidade das peles que já são sensíveis. Mais um sérum que eu vou trazer para vocês vem da Cetafil. Esta linha da Cetafil, que se chama Health Renil, ela não traz só o sérum. Vocês também encontram na opção de creme, na opção para a área dos olhos. Mas aqui, como eu queria trazer somente os sérums para vocês, eu deixo a opção deste sérum aqui, da Cetafil, que foi o que eu usei durante todo esse meu período aí, desses 45 dias fora de casa, para me promover uma hidratação de pele. Eu não sabia como é que a minha pele ia se comportar num clima diferente. Então, já pensando nisso, já falei, vou levar esse aqui, porque vai se adaptar na minha pele, caso ela sensibilizar, vai ser uma opção bacana. O que esse sérum aqui traz de componente que vai ajudar nas peles sensíveis? Ele vai trazer peptídeos purificados, então pensando numa ação anti-envelhecimento, pro-aging da nossa pele. Traz dois tipos de vitamina, traz a vitamina B3 e a provitamina B5. E dois extratos, o extrato de Edelweiss e o extrato de arroz. Então, ele vai ter uma função clareadora, vai ter uma função antioxidante, vai ter uma função calmante. Ele vem nessa embalagem bem lindona, com esses glóbulos dourados. É gostoso de usar na face, dá uma sensação de hidratação imediata, assim que tu coloca, não fica gosmento, não fica pegajoso. É fácil de aplicar a maquiagem por cima. Gostei dessa opção pra vocês também. Outro sérum que a gente pode utilizar nas peles sensibilizadas é, e esse aqui com um valor agregado bem baixo, vocês pagam barato, é o NC10 da princípia. Detalhe deste produto, ele não traz só niacinamida na sua composição, ele também vai trazer o piritionato de zinco, então ele vai estar mais indicado para as peles sensíveis, com uma tendência à oleosidade, não as peles secas, mas as peles sensíveis. Outro sérum bastante bacana, que eu acho que é campeão de vendas da Vichy, acredito que seja o produto que a Vichy mais vende, é o mineral 89. O mineral 89 em sérum, vocês vão encontrar ele em dois tipos de embalagem, vou deixar aqui embaixo os dois pra vocês, que é o mineral 89 em sérum mesmo, e o mineral 89 em probiótico, que é o sérum que além de trazer o ácido hialurônico, a água vulcânica da Vichy, vai trazer também probióticos pra melhorar ainda mais a biota de pele nas peles sensibilizadas. Então, se só o mineral 89 tu acreditar que não esteja sendo suficiente pra fazer a hidratação, ou mesmo que só o mineral 89 não devolva a maciez de pele que tu precise, e mesmo assim tu ainda mantém uma sensação de pele sensibilizada, aí tu compra o probiótico, que talvez te atenda melhor. E a última opção, e essa de todos que eu falei, acho que o mineral 89 e esse aqui são os dois que mais saem, em Cetaphil sai bastante também de receituário, é o sensível defensivo da Bioderma. Antes ele só tinha apresentação em creme, agora eles também têm a opção em sérum. A linha Bioderma, eu acho ela... Em termos de marketing, eu acho que eles foram muito felizes, porque eles dividem a marca Bioderma em cores, então tudo da Bioderma que vocês encontrarem com a cor cor de rosa, é a linha voltada para as peles sensíveis. Então tanto o Bioderma defensivo em sérum, quanto o A, e quanto a água micelar, H2O sensível, toda essa linha de cor cor de rosa é a especializada nas peles sensíveis. Então ficaram aí os meus 5 sérums que eu elegi para uso nas peles oleosas, eu espero que vocês tenham gostado aqui das opções. E eu lerei hoje para vocês o versículo do dia, que está em Lamentações 3, 22 a 24, eu vou ler que diz assim, Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele, porém a minha esperança. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.